Yo Zounitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, a Riot fez a coisa mais ousada de todos os tempos. Eles anunciaram o Ione com um anime, cara. Um anime. Eu fiz uma live stream acompanhando em inglês e agora eu vou assistir com vocês em português, beleza? E eu vou estar comentando algumas coisas também. Então, deixa aquele gostei no começo do vídeo e não esquece de se inscrever no canal do laboratório. E, cara, mano, isso aqui é incrível. Simplesmente incrível. Insano, cara. Insano. Sério. Olha o Ione e o Yas brigando aí. Olha o cabanhar. Eles estão lutando num lugar que está tendo uma batalha, né? Que, aliás, estão lutando num lugar que teve uma batalha entre Noxus e Ione, entre os exércitos. Me perdoe, irmão. Não vou mais falhar com você. O Yasir é tipo um mendigo lá em Ione, né? Ele vive como um... Ele é um exilado. Mas é estranho e o Ione não tem poder de vento, né? Porque só o Yasir tem. Ou talvez ele tenha também. O nome desse lugar é o Eli. É onde acontece o florescer espiritual. Até comentei na stream, né? Que o Yasir está vindo em direção a esse. Tem um conto que fala sobre isso. Sobre o Yasir está indo em direção a esse. Não, não é o conto perene. Eu não queria... Não faz mal. Os espíritos não aguardam ninguém. Não, eu não estou... Buscando conselhos. Que outro motivo traria o grande aço até aqui? Mas você está pronto? E isso importa? Eu nunca chegarei lá há tempo. Verdade, a jornada é longa. Mas talvez meu templo possa ajudá-lo. A escolha é sua. Será? Levou anos até que o florescer espiritual retornasse. Esse é o conto perene. Se o Deus está pronta para segurar, você também pode. Muito bonito esse lugar, cara. Muito bonito mesmo. E esse é o caminho? Velhos flores e esperança. Talvez esperança baste. Mergulhe no rio de Weili. Deixe que as águas te purifiquem. Olha esse Yasir, bombadaço, mano. Ah, não é o Yasir, é o bombadaço. Que amor que me arraste o fardo que você carrega. Lembre-se de quem você perdeu. Me solta, me solta, Ione. Eu estava vencendo. Você me viu derrubando o maior. Eu vi você sendo desonroso. Mas você luta. Quando preciso, não quando quero. Você não tem nada a provar. Sempre haverá uma outra luta, Yasir. Entrar nela não prova nada. Filosofia, cara. Eita, nós. O seu lugar é aqui. Com o ancião Soma. Ele me treinou pra isso. Pra ajudar a dar fim à guerra. Seu dever é com a escola. Com seu mestre. Com Ionia. Então eu devia estar protegendo tudo isso. Não vou falhar com você, Ione. Parece que eu já falhei com você. No caso, Yasir queria participar da guerra de Ione e Nox. Ele não queria que ele participasse. Acho que esse foi o questionamento de todo mundo em Ione na época, né? Participar ou não. Porque Ione era dividida. Caraca, mano. Velhinho aí, ó. E as vezes, eles não se encontram. Não. Ah, mano. O Ione é muito foda, mano. Olha isso, cara. Revelem-se agora. Ah, esse é o E do Ione. Ele tirou o espírito do corpo pra lutar. Não estou aqui por você. Se me matar, não muda nada, cansador. Se ele viver, eu voltarei. Você me afeta a guerra de Ione. Você tenta que não tenha gostado de falar. Advance, se ele mexe em mim. Você está com uma praia de Ione. Não pode ser muito rápido, não é? Você está com muita pressão. Você não tem uma praia de Ione. Você precisa de cima de Ione. Você precisa de cima de Ione. Você é um vírus. E sua honra o trouxe até aqui. Melhor que viver sem ela. Ione. Não sou um assassino. Então por que está fugindo? Não sei se puxar. Cara, imagina isso no jogo. Não sei. Não sei se puxar. Não sei se puxar. Não sou um assassino. Vingue-se agora, irmão. Você pode merecer a morte, mas não pelas minhas mãos. Então não há mais nada para mim em Ione. Até o vento segue um caminho, irmão. A Riot me mandou uma imagem ontem que era isso. Muita gente deve se perguntar por que que... Por que que o Yasuo lutou? Por que que ele estava lutando contra o monge? Coisa do tipo. Defendendo o monge. Aquele monge é a Zakanaclan. É um caso dos espíritos mais fracos de demônios que tem. Eles se manifestam para se alimentar da culpa das pessoas. No caso, o Yon... O Yasuo se sente muito culpado. É mais fácil olhar para trás, não é? O difícil é ver o que tem adiante. A Arya aí. Pelo que ouvi, deve ter ladrões, feras e bebida. É uma terra sem lei. Onde você decide o próprio destino. Além disso, nós dois estamos buscando algo, não é? E acha que vamos encontrar em Águas de Sentina? Acho que vamos encontrar em Águas de Sentina. Cara, já entendi. Agora eu entendi tudo, mano. Agora eu entendi. Caraca, mano. Até arrepiou tudo aqui já. G, GWP. Eu vou explicar para vocês. Ó, veja bem. No conto Perene, que é o meme agora do canal, o Yasuo, ele está indo em direção... Aliás, eles estão em Ueli, no caso, que é o lugar onde está tendo a floreção espiritual. E no conto do Yasuo, que eu esqueci o nome, mas é um conto que fala sobre os irmãos, que eu acho que é a Irmandade, o nome do conto, o Yasuo, ele está indo em direção ao Ueli. E a Arya, ela está procurando um guarda-costas em Ueli. Então, esse aqui é logo depois do conto Perene. Porque você tem aqui o Yasuo e a Arya indo em direção a Águas de Sentina, porque, sei lá, ela está procurando alguma coisa, o Yasuo também, e eles estão indo viajar, passar um tempo por lá. Só que o Yasuo, ele vai fazer parte da Segunda Guerra entre a Ione e Noxus. Será que já aconteceram essas batalhas? Ou será que ele vai voltar depois e vai lutar? Não sei dizer isso especificamente, porque ele tem que esperar completar a solidariedade da guerra. Mas uma coisa que é importante, tipo, entenda que esse demônio aqui, esse não é um demônio disfarçado de monge acólito. E ele quer se alimentar da culpa do Yasuo. Ele quer matar o Yasuo. E o Ione é um caçador de demônios agora. O Ione, ele volta como um caçador que vai matar esses demônios, esses Azakanas, para salvar a Ione, no caso, desses monstros que estão dominando tudo. E o Yasuo, ele defende o demônio justamente por causa disso, porque é a energia dele, é o sentimento dele, é a culpa dele, entendeu? Então ele teria sido consumido por essa energia negativa já, porque ele está guardando isso há muito tempo. E se ele vai conseguir se libertar ou não, a gente não sabe. A gente vai ter que ver o resto aí da história do Yasuo e da Ari lá em Águas de Centina, né? Mas realmente legal que eles tenham colocado isso aqui, eles tenham feito o vínculo de todos os contos, né? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Espero que você tenha curtido, eu curti bastante, achei muito legal. E está aí minha análise do vídeo, meus comentários, tudo em português. Bom, muito obrigado por ser essa pessoa incrível, um grande beijo, um grande abraço e a gente se vê mais tarde.